daqui a pouquinho a gente vai divulgar aqui a enquete viu pra você começar a interagir com a gente eita eita não é surpresinha nem eu esperava por essa eu não acredito quem fez isso escuta você acredita que o apresentador brunoso está mais magro sim ou não a eu tô sim é uma vez que vai lá e não resta ver plus você pode dar seu pitaco aqui a sua opinião você pode interagir com a gente porque o programa é feito pra você aí de casa com todo amor carinho profissionalismo mas responde essa enquete porque vou confessar viu amanhã quero saber a resposta tô aqui curiosa sim ou não não vou nem pedir sua opinião para eles aí ele já me briga está aqui no meu vídeo nossa diretora disse que não se eu vou já vou lá no meu no meu no meu isso é verdade gente aqui tá no rede de tv para mim é verdade meu piso misericórdia pensei que era brincadeira da produção é verdade vai lá minha gente eu vou daqui a pouco vou pegar meu celular ali eu vou votar vão lá ali no não por favor brasil brasil meus amores eu sei que vocês gostam de mim foram vocês que me colocaram aqui do lado da maiara não foi então vai lá e diga que estou mais magro senão eu posso perder meu emprego só não pode mentir tá bom gente não pode mentir eu já vou entrar eu já vou pegar bronca que eu entrei de skate aqui entendeu aí tu ainda faz uma coisa dessa comigo cara bora problema do horizonte aqui é minha gente três jovens neste mesmo canal hein eu tô magro sim em votar lá no quétia tô magro tô magro magro magro